Salve, salve rapazes, como é que vocês estão? Suaveira? Pra quem não me conhece, eu sou o Feijiral e pra quem já conhece, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozinho inteiro, certo? E galera, no vídeo de hoje vamos estar trazendo a gameplay do... mais um episódio do nosso Polybridge 2. Mano, eu gostei muito de jogar o jogo, eu já tinha visto, já conheço o jogo, certo? Então, jogar o jogo foi uma experiência totalmente incrível e como a gente está aí no mês do GoPlay Pass, vamos estar jogando aqui nosso querido Polybridge 2 Mobile, certo? Vamos lá, a gente parou aqui no ponto de controle, a gente concluiu no último vídeo, vamos começar agora com a ponte elevadiça. Mano, a gente tem que colocar agora uns pistões hidráulicos pra fazer a ponte levantar e o barco passar. Alguns níveis tem sistema hidráulico, deseja fazer um tutorial sobre sistema hidráulico? Desejo, vai ser muito bom. Que cabeça aqui, rapaz. O sistema hidráulico permite mudar o formato de suas pontes, temos que mudar essa ponte para dar passagem ao barco. Coloca dois pistões... Tá meio errado, mano. Esse tutorial só me... Só me faz colocar coisa errada, velho. Separar junto, como é que separa? Tá, duplo clique. Vou remover. Acho que isso aqui vai dar... Como é que deu certo? Rapaz, não é que deu certo? Eu achei que era pra colocar os pistões aqui no meio, tá ligado? A gente colocava os pistões aqui, o pistão aqui pra... Ela quebrava no meio que nem essa daqui, subia, voltava. Ó, esse pistão aqui... Aí se eu tentar fazer agora sozinho, vai dar merda, obviamente, né? Tá, vamos começar aqui... Fazendo a nossa rodovia. Portão. Agora a gente vai colocar... A... Ponteiras. Tá? Tá, eu vou colocar depois eu deleto. Certo. Aqui agora a gente vai colocar isso aqui. E isso aqui. Tá. Esse daqui vai sair. Esse e esse. Também. Não, não, não. Dá pra deletar esse daqui não, calma. Tá, isso aqui a gente... No meio. Joga o pistão. Então, pra lá. Não sei. Não sei, calma. Agora eu tô confuso. Deixe de padrão. Só o padrão vai. Ah, só o padrão vai. Só o padrão vai. Só o padrão vai. Se a gente esticasse demais, ele podia dar... Queria dar a volta na ponte. Ele é o 360. Doidão. Ah, dá pra gente... Ah, que da hora. Tem três câmeras. Três ângulos. Legal, legal, legal. Certo. Nossa motocicletinha passou. Lindo. Perfeito. Maravilhoso. Certo. Taxiando. Alguns pontos de controle invertem a direção do carro. Ah, tá. A gente tem que subir. Aí ele vai pegar esse ponto de controle aqui e vai voltar pra pegar a bandeira aqui. Ok, ok, ok. Isso aqui é simples. Isso aqui é simples. Pista desenha padrão. Ele é retinho aqui e vai, não vai? Aí sim. Aí sim. Daí a impressão dele de estar torto, mas não tá não. Tá de boa. Ele tá inclinado. Inclinado fica... A percepção é diferente. Tá aí. Tá lindo. Aqui eu só vou jogar só um. Só um. Tá. Vai aguentar, não vai? Tá. Aguentou. Lindo. Ah, aqui embaixo ele mostra o... O peso da... O peso da... Da ponte, ó. 45... 44%. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ih. Ih. Suporte com cordas. Cordas e cabos são longos e fortes, mas podem ser comprimidos. Como assim comprimidos, meu? Corda, cabo. A gente vai fazer a ponte e vai ligar com a corda ou cabo. Vou ligar com o cabo. O cabo é mais forte, né? Vamos só atravessar a ponte aqui. Tchau, 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 tchau. Aqui, ó. Tchau, tchau. Aqui, ó. Come aqui, ó. Come aqui, ó. Come aqui, ó. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora a gente tá com o cabinho, não só segura? Mano, por via das dúvidas, vou colocar dois cabinhos. Estrapulou a nossa verba, esqueci desse detalhe, não me engano a corda é mais barata, a corda é mais barata, mas concorda, vai ter que segurar aí, 44, 60, de boa, de boaça, de boaça. Rapaz, fortes de orçamento, putz, use menos material para economizar no orçamento, mano. Me quebra, né? Estrada, estrada reforçada. O que custa a estrada reforçada? 800, é a estrada. 400, tá, vamos de estrada mesmo. Tempo de correr, tá? Tadinha, tem que levar esse tratorzinho para o outro lado. Agora... Vai ter que ser só isso aqui, né? Como é corte de verba, a gente faz ela mais reduzidinha, assim, ó. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Dá para reduzir mais? Deixa eu colocar ele aqui assim. Deixa eu colocar aqui assim, 9.500. Quase milão a menos. 36%. Nossa, não dá. Não dá, tem que ser... Não, caralho. Vamos ver. Tá, como quebra aqui na ponta? Se a gente fizer isso aqui, a ponta mais elevada fica mais resistente. E... Tá. Tá, tá, tá. Ela tem que ser mais alta, não tem como correr. Oi, irmão, na moral. Vai ter que ser assim. É isso? Nossa senhora, 98%, chat. Nossa, aqui bateu no limite. No limite. Tensão máxima 99.3. Às vezes pular sobre o vão é a melhor solução. Véi. Véi. Tá. A gente tem que fazer tipo uma rampinha aqui pro... A gente precisa colocar ele aqui embaixo? Eu acho que não, né? Mas como é que funciona essa mola? Não sei. Hum, a gente só tem 8 estradas. Vamos fazer... Uma ponte aqui, né? Para o alto e avante. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu não tenho nenhuma ideia. Quais as chances disso aqui... Dá muita merda. Hein? Hein? Aí tem um ponto aqui atrás. Mete aqui um ferrinho para segurar, para fazer mais resistência. É isso. É isso. O carrinho é pequeno e é leve, ó. Não, 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 não. Me recuso. Eu me recuso. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, 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 mano Mano, mano, mano Fechou, fechou, é isso, é isso A gente extrapolou um pouquinho o orçamento Mas a gente conseguiu Conseguimos Vamos só dar uma reduzida aqui Vamos reduzir um pouquinho aqui As coisas A gente Fechar dentro da meta Pronto, espero que não comprometa muito O nosso pulo Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Mano, 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 mano Que joguinho incrível E com esse nosso primeiro salto A gente encerra o vídeo, certo? Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Para não perder as próximas gameplays Que estão saindo aí Como vocês viram Eu acabei colocando Vídeo todo dia O mês de fevereiro inteiro Teve vídeo todo dia Então Justamente por causa do Play Pass Como a gente só tem um mês Para gravar Então eu estou Vendo alguns jogos aqui Que eu estou vendo Que vale a pena gravar Que vale a pena Que vai gerar Um conteúdo legal E Estamos gravando aí E é isso Certo? Por isso E Teve vídeo Todo dia Certo? E Mas No mais é isso, galera Eu vejo vocês no próximo vídeo Certo? Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Certo? Deixe um comentário aqui Se tem algum jogo do Google Play Pass Que você quer Que eu teste Que você está em dúvida Se vale ou não A pena comprar E A gente se vê no próximo vídeo Certo? Um abraço a todos vocês Até a próxima Valeu Falou